Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que está assistindo de madrugada. Pessoal, eu vim aqui com uma super novidade pra vocês. Faz tempo que eu não gravo pro canal, então eu peço desculpas. Os meus vídeos tem que sair toda quarta e sábado, mas não está sendo fácil. Esse ano está sendo bem mais corrido que o ano passado. Então eu não tô conseguindo postar o vídeo toda a quarta e sábado. Então eu já peço desculpas desde já, mas pra calmaria do coração de vocês, hoje eu vim com uma super novidade. Roda a vinheta! Toda vez que eu adquiro alguma experiência nova em relação às coisas aí, tanto do canal, tanto relacionado aos meus estudos, à minha vida, eu gosto de vir compartilhar com vocês. E hoje não seria diferente. Isso mesmo! Como vocês viram aqui na descrição, aqui no título desse vídeo, hoje eu vim falar um pouco pra vocês de como trabalhar com a Shopee, como afiliado. Isso mesmo! Eu vim mesmo falar a minha experiência, compartilhar como foram os meus rendimentos, se eu adquirir comissão, enfim. Vocês vão aí saber no decorrer desse vídeo. Vamos lá, eu vou mostrar pra vocês a plataforma do afiliado da Shopee pra vocês verem qual foi o meu rendimento, quantos de comissão eu consegui, quantos de clique eu consegui, quantos de taxa eu consegui. Tudo sobre esse processo aí comigo, quando eu fiz inscrição, enfim. É isso, pessoal. Vamos lá! Pessoal, como uma youtuber pobre, pobre, mas rica de Jesus Cristo na minha vida, eu não consegui gravar a plataforma de afiliados no computador, né? Então, eu pensei assim, eu vou gravar no celular mesmo, eu mudei pro modo computador no celular, até porque a maioria das pessoas que entram pra esse mundo aí de afiliados da Shopee ou que vendem pra outras plataformas, eles fazem isso através do celular. Então, eu falei assim, vou fazer pelo celular. Então, vocês não vão ver esse roxinho perfeito aqui do lado, não vão ver em nenhum lugar aí, porque eu não vou conseguir pôr. Mas eu vou estar mostrando pra vocês e falando com vocês. E no final do vídeo, eu vou estar aparecendo aqui pra dar as minhas conclusões e as minhas opiniões finais. Pessoal, eu já deixei aberto aqui pra vocês o painel de controle de afiliados da Shopee. Lembrando que os dados que eu irei passar pra vocês é do dia 1 de setembro ao dia 22 de novembro. Essas são as minhas últimas atualizações. Então, vamos lá! Lembrando que a última atualização aqui foi feita hoje mesmo, às 5 horas aqui, ó. Última atualização. Porém, no calendário eu só consigo colocar até o dia 22. Nesse período de setembro a novembro, eu tive 429 cliques. Total de cliques gerados. Todo mundo que clica no seu link, sendo no YouTube ou no Instagram ou em qualquer lugar, já entra nesses dados aqui. Eu tive de conversões 31 conversões, ou seja, aquelas pessoas que clicaram no meu link e fizeram conversão, né? Ou seja, compraram alguma coisa. Taxa de conversão eu tive 7,2. Ou seja, em relação aos cliques, em relação às conversões, foram 7,2% de pessoas que fizeram a conversão acessando os meus links. Valor do pedido. Eu fiz 4,7K, ou seja, 4,7 mil. Gente, é bastante dinheiro, se for pra pensar. Nem eu sei como que eu fiz tudo isso. Mas, claro que não é isso que eu irei receber. Eu, de renda, desse 4,7K, eu consegui de renda 74,9. Ou seja, essa é a estimativa da minha comissão. Pessoal, aqui tem os gráficos logo abaixo no painel de controle. Você consegue mudar o gráfico, né? Caso você queira ver outra coisa, você só seleciona aqui, ó. Por exemplo, vamos ver conversões. Aí, aqui tem um gráfico, você consegue acompanhar, você consegue ver quantas conversões que foram feitas em cada dia. Vamos lá no dia 25 do 10, que foram feitas uma conversão, então você consegue acompanhar. Então, você só seleciona aqui em cima e vai ao gráfico onde você quer saber quantos você obteve naquele dia. Você consegue exportar isso, né? Caso você queira. Então, você vai lá em exportar caso for necessário. Vamos lá, pessoal. No dia 22 do 11, eu tive nove cliques e uma conversão que a taxa de conversão é 11,11%. O valor do pedido era R$31,90 e a renda foi R$4,57. Então, aqui embaixo, você consegue visualizar tudo isso. Vai passando para o lado, né? Aqui tem 10 páginas, então você vai passando. Tem top 5 dos produtos dos programas afiliados da Shopee. Você consegue visualizar o seu top 5 de produtos. Pessoal, eu tenho cueca box, meias, ventilador, mas eu não sei como que eu vendi isso. porque a pessoa, quando ela entra no seu link, acessa e faz uma compra, isso já cai na sua comissão ali. Então, eu não sei de onde que veio isso. Então, aqui tem vários top 5, né? Pessoal, agora nós vamos estar entrando no próximo ícone. Pessoal, nos próximos, eu não vou estar entrando porque não convém. Aqui, né? Coisas relacionadas à Shopee mesmo. Não relacionadas às minhas vendas e às minhas comissões. Então, eu acho que não é interessante nesse momento eu passar para vocês isso. Mas aqui tem oferta da Shopee, oferta da loja, oferta do produto, link personalizado. Aí tem o feed do produto, tem o relatório de vendas que eu acho legal mostrar para vocês um pouco. Aqui é o relatório de vendas, né? Está no mesmo período que estava lá no painel de controle e aqui você consegue visualizar o que as pessoas estão comprando, né? Ou seja, essas coisas que já foram convertidas. Vamos nessa primeira link aqui da camisa masculina. Você consegue ver o detalhe do item, categoria global, quantidade que foi comprado, valor da compra. O valor da compra foi 58,84. O status do pedido está a ser concluído. O status de fraude não verificado. Eles não verificaram ainda se teve fraude, alguma coisa. Aí, quando eles fizeram essa verificação e der tudo ok, aí que eles passam essa comissão para você. E a comissão desse aqui para mim vai ser de R$1,47. E aqui tem mais algumas coisinhas que ainda não aparecem porque não foi finalizado. Então, você consegue acompanhar seu relatório de vendas. Aí tem o relatório de cliques também, que é da mesma forma. Tudo que a pessoa clica aparece aqui. Aí aparece a referência, né? Da onde que foi que veio esse clique. Veio do WhatsApp? Veio do YouTube? Da onde veio esse clique? Então, é bem bacana você saber da onde está vindo o seu pessoal, né? Da onde está vindo os seus cliques. Da onde você está conseguindo gerar mais pessoas, mais conversões. Pessoal, agora vamos no próximo ícone. Painel de controle. Que é o painel de controle de pagamentos. Comissão bruta, eu tenho R$63,99. Que está sendo atualizado esse mês. Aqui você consegue visualizar tudo aquilo que a gente consegue visualizar nos outros locais, né? Porém, aqui você consegue ver como que está. Se você recebeu, se você não recebeu, qual é o valor da comissão. Aqui, mais relacionado ao pagamento mesmo. Então, minha comissão bruta é R$63,99. Meu faturamento líquido é R$22,38. E aqui você consegue visualizar também os seus valores líquidos. Ó, endamento, pago. Bem bacana, gente. Vocês conseguem acompanhar bem. Povos e povas. Vocês acabaram de ver como que é o painel de controle, né? Como que é a plataforma aí, mais ou menos, da Shopee Afiliado. Quantos que eu consegui, né? Eu fiz tudo, eu mostrei tudo pra vocês sincero, assim, realidade de quantos eu consegui nesses dois meses e pouquinho aí. Não sei quantos exatamente que deu, porque eu não fiz conta. É sempre assim, gente. Eu venho aqui na louca, dá certo. Nome de Jesus. Vai dar tudo certo. Então, gente, esses aí foram os valores que eu consegui. Vou agora falar pra vocês que era a informação final, né? Que eu iria falar. Quando que eu fiz o pedido, quando eu solicitei, fiz a minha inscrição pra ser uma afiliada da Shopee, quando que eles me responderam e quando eu fiz a minha reclamação. Porque eu também fiz a reclamação. Então, vamos lá. Pessoal, no dia 10 de setembro, eu fiz a minha inscrição e solicitei, né, pra ser uma afiliada da Shopee. Chique. E, no dia 14 de setembro, quatro dias depois, é ansiosa, menina. Sou mesmo, gente. Sou chata. Então, no dia 14, quatro dias depois, eu mandei uma mensagem, falei assim, por que vocês não me aprovaram ainda? Aí, eles me responderam e falaram que não estavam conseguindo e deixaram o meu pedido. Aí, eu falei, tá bom, ok. Mas, no dia 15, eles aceitaram como, como a afiliada da Shopee, né? Eles aprovaram a minha solicitação de afiliada da Shopee. Então, demorou aí cinco dias, né? No quarto dia, eu já tava desesperada, achando que eles não iam me aprovar. Aí, eles aprovaram depois da minha reclamação. Eles falaram assim, nossa, essa é chata mesmo. Então, demorou cinco dias pra eles me aprovarem, pra mim, me tornaram uma afiliada da Shopee, minha comissão bruta, até o momento, né, gente? Desses dois meses e pouquinho, é 63,99. E minha comissão líquida, 22 e 32. É pouco, né, gente? Assim, porque eu vendi bastante, como vocês puderam notar. É pouca, mas, hoje em dia, a Shopee fez aí umas mudanças. Antigamente, quando eu comecei, antigamente, dois meses atrás, eu comecei, quando eu, né, eu entrei como afiliada, você só podia retirar o seu dinheiro com 250, quando você acumula, você tem esse 250. Agora, você pode tirar a partir de 50 reais. Então, eu acho que eu já vou poder tirar. E, pessoal, quando eu tirar a minha comissão, quando eu pegar o dinheiro, igual eu fiz no canal, eu venho aqui contar pra vocês se realmente eu consegui receber, como que foi esse processo de recebimento, se demorou, se eles me responderam, né, como que foi, se... Enfim, eu conto tudo pra vocês, porque eu sou sincera, a Gina é sincera, eu venho aqui contar tudo pra vocês. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado por você que assistiu até aqui. Se você quer ganhar um dinheirinho extra pra você, aí vai ser show, gente. Ajuda mesmo. Dá certo. Se você se dedicar mais, eu acredito que você vai ter mais resultados, mais rápidos. Eu não me dedico 100% a isso, porque eu tenho minhas tarefas, tenho minhas coisas, minha rotina, então eu não consigo me dedicar 100% a isso. Mas se você consegue, se dedique, que eu tenho certeza que vai dar bons resultados, né. Aproveita que isso tá fufando mesmo, e depois, gente, como as coisas, né, como as coisas estão, pode ser que não fufem mais. Então é isso, pessoal. E conte como tá sendo a sua experiência, conte se você já fez sua inscrição, se você já foi aprovado, deixe tudo aí nos comentários. Se você quer saber alguma coisa, deixe nos comentários, caso eu não saiba responder, eu falo pra você assim, vaza, mentira. É brincadeira, tá, gente? Mas é isso. Beijos e queijo, se inscreva, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, peça desculpa por não estar conseguindo postar vídeo constante, porque tá difícil, gente, não tá fácil pra ninguém. Nossa, gente, quem vê pensa que, né, gente, é que é complicado trabalhar, estudar, e ainda se dedicar ao YouTube. Quem sabe, se vocês aí não compartilharem o vídeo, não se inscreverem, não comentarem, eu não fico famosa. aí eu fico famosa, viro tiktoker, youtuber, vou na Liliana, aí eu fico, ganho dinheiro e vivo da internet. Sucesso! E é isso, pessoal, muito obrigada, beijos e queijo, até a próxima. Tchau! Isso eu falei rápido demais, deixa aí mais lento, porque hoje eu tô bem agitado, então deixa mais lento, que vai dar tudo certo, e eu tenho certeza, e você vai conseguir lucrar muito aí na Shopee. Sucesso, galera! Tchau!